e fala galera estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal hoje é segunda-feira né bom pode ser que não seja segunda-feira quando você está vendo esse vídeo mais geralmente eu estou lançando aí segunda-feira esse tipo de vídeo que vou lançar e vou mostrar pra vocês aqui eu já mostrei piso vinílico em lojas em vários lugares e também já mostrei piso vinílico em vários cenários de televisão já mostrei o sbt na recorde e obviamente que eu ia deixar de mostrar piso vinílico na globo isso mesmo a globo também colocou o venílico no cenário novo dela especificamente na globo news então vou deixar pra vocês verem o vídeo a globo news está eu aí um novo cenário e para apresentar os os programas deles de telejornais de piso vinílico então confere o vídeo bom dia pra você são seis horas em ponto eu sou josé roberto burnier estou falando ao vivo da redação da globo news aqui em são paulo aliás novíssima redação está sendo apresentada pela primeira vez a você assinante da globo news em ponto que vai mostrar todas as últimas notícias vamos entrar ao vivo com informações sobre este assunto e vamos também falar sobre o estado de saúde dos das seis vítimas que continuam internadas depois da queda de um avião de pequeno porte aqui em são paulo ontem no final da tarde início da noite já estou aqui no nosso estúdio essa a partir de agora é a nossa casa a casa do globo news em ponto e de todas as outras produções e telejornais da globo news a partir de são paulo porque você sabe a globo news não desliga nunca é notícia o tempo inteiro aqui está a nossa redação de fundo esse essa imagem bem bonita que nós estamos inaugurando hoje então pessoal como vocês podem ver aí o piso vinílico ele está entrando em todos os lugares né ainda cenário de televisão cenário de filmes novelas lojas casas então o piso vinílico está tomando todo aí esses espaços porque que é um piso bonito é um piso decorativo piso resistente nem um piso feito da maneira correta fica coisa mais linda né então se você quiser se tornar um colocador porque o piso vinílico está crescendo de uma forma violenta no brasil ea mão de obra qualificar não está acompanhando esse crescimento está surgindo muita mão de obra sem qualificação estão fazendo serviço muito mal feito tem vídeos aqui no canal que eu já lancei nem tem vídeo que eu vou lançar e mostrando pra vocês aí o que acontece é se uma pessoa que não entende do processo passo a passo pode fazer pode estragar o teu piso colocando ele no lugar não adequado então por isso que eu lancei o treinamento online explicando passo a passo e como colocar desde o zero você aprende do zero se você não sabe nada aprende desde o zero como colocar o piso vinílico da maneira correta então se você quiser se tornar um estado profissional aí ou se você já é o instalador que está na área mas você quer aprender mais você quer ser mais rápido que aprender técnicas que vão fazer você agilizar e fazer o serviço mais rápido o link na descrição o preço está promocional preço aí que cabe no teu bolso você pode até dividir no cartão você pode estar se tornando profissional qualificado para esse mercado que está crescendo de uma forma violenta aí né que muita gente está ganhando bastante dinheiro trabalhando com o piso vinílico beleza pessoal então até aqui ea gente se vê no próximo vídeo se deus quiser porque eu fui tchau e aí e aí e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma